Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelégo Box Projetos 3D A gente fala aqui de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais um projetinho, mais uma solução acústica, mais um problema resolvido Dessa vez é pro nosso amigo Elton, na verdade é o segundo projeto dele, né? Ele vai usar essas caixinhas, três vias aqui em cima das caixinhas de grave que a gente fez aí pra ele, tá? Ele é meu conterrâneo aqui de Santa Catarina, tá? E ele não curte muito caixa cornetada, então a gente fez uma caixa com horn, só essa parte da frente aqui E a gente fez o duto, por quê? Porque ele tem bastante grave, se eu fizesse aí só os alto-falante selado, a gente não ia ter pico Então eu fiz uma caixinha dutada bacana, entrada frontal, sem precisar de tampa E ele vai utilizar o quê aqui? Ele vai utilizar então, dois alto-falantes de 10 polegadas da Snake, o modelo ESV610 Aqui ele vai usar dois driver D250 Trio da JBL Com duas cornetas HL1450 E aqui em cima ele vai usar o JBLST400 Beleza? Então a gente fez uma caixinha aí bacana Pra ele colocar em cima aí das caixas de grave dele, tá? Ele vai fazer duas dessas Então uma vai ser esquerda e uma vai ser direita E bem legal o projeto dele Tá ok? Tudo conforme o cliente pediu pra gente, tá? A gente foi dando sugestões e o cliente foi aceitando algumas ele queria do jeito dele E chegamos nesse formato aqui Que é o formato que eu acho que mais se encaixa no perfil dele Segundo as fotos que ele mandou pra gente, tá? Então, vamos lá galera Vamos mostrar aí como é que faz a montagem Nosso PDF deu aí 13 páginas coloridas Cada página especifica uma peça E lá no final a gente tem aí as nossas recomendações, né? Cola branca, parafuso, fita EVA, parafuso com porca-garra Tem o laudo do Best Box também, comprovando aí que a caixinha dele aqui ficou filé, tá? Esse driver dele é pra entrar aqui pela frente, tá? Ele tem... o driver tem 13,4 E aqui eu mencionei pra fazer uma circunferência aí com 13,5 de diâmetro Então quer dizer, tem uma folguinha leve pra ele entrar aqui pela frente, tá? Mas se precisar de qualquer coisa, dá uma agastadinha aqui Tira um pouquinho, aqui tem folga E os drivers entram pela frente Não precisou de tampa, tá? Beleza? Então, vamos lá Vamos começar aí Elton, essa aqui tu não vai seguir as laterais, tá? A lateral, mais interessante é essa Essa aqui tem 1,5 de recuo Pode desregular lá com 2, 3 Pode deixar sem nenhum Aqui tu que vai decidir o recuo que tu vai colocar, tá? Eu coloquei 1,5 só Que é o tanto que mais ou menos tem a cor dentro ali de borda, o Twitter e tal Tá? Eu não achei muito interessante fazer com 3 não Deixei com 1,5 Mas tu que vai decidir, tá? Aqui eu usei essa aqui como referência lá Pra te ajudar na hora de fazer a montagem aí da... Das peças, tá? Mas o mapa da caixa toda tá na próxima peça, que é a parte de baixo Bem tranquilo Então, aqui estão as laterais, ó Recomendo fazer essas linhas, esse retângulo aqui Dentro e fora, né? Fora é o guia dos parafusos Dentro é o guia das peças Beleza? Então, vamos lá Então, o mapa da mina tá aqui, tá? Aqui embaixo Com esse mapa aqui, tu entende a caixa inteira Então, um recuo de 1,5 Aqui vem a frente da corneta e do Twitter Aqui é a horn, aqui é o duto Lá atrás é uma rampa quebra-canto Por que essa rampa quebra-canto? Essa aqui é pra tirar o volume da caixa Pra gente subir um pouquinho a frequência de pico aí Do alto-falante dele, tá? Até seria interessante colocar mais uma aqui Só que o alto-falante não tinha as medidas Então, eu não arrisquei Usei um era, usei como referência Tá? Mas se sobrar lá, Elton, um espaço aqui Tu bota o alto-falante no lugar Vê se sobra espaço antes de fechar a caixa traseira E quiser colocar mais uma rampa aqui gigante Pode colocar, tá? Vai ajudar bastante Eu não fiz porque não tem as medidas do alto-falante No site deles Não tem o manual, então Já era Eu prefiro não arriscar Tá? Por isso que eu sempre peço pra galera Eu sempre digo, galera Que tem site aí que fabrica alto-falante Amplificador Por favor, bota essas informações Pra quem trabalha como projetista aí É maravilhoso Se eu tivesse as medidas do alto-falante Eu conseguia ter feito essa segunda rampa aqui Mas eu não fiz porque Eu achei perigoso de eu fazer ele pegar o ímã ali, tá? Então, tu vai colocar isso aqui Ajusta pela parte da frente Passa a cola branca antes Mete agora uns parafusinhos soberbos Philips 3,5x40 da marca Ciser Que é um parafuso muito bom que não quebra A cada três, quatro dedos mais ou menos, tá? Antes tu faz um furinho com a broca 3mm Que é pro parafuso entrar com mais facilidade E dá uma arrochada nele Enterra ele Pra tu poder botar uma massinha aí Lixar aí E depois fazer a pintura da tua caixa, tá? Ok? Então vamos pra próxima Próxima peça é a frente da corneta Tens que colocar ela já Passa a cola branca, tá? Não esquece de passar a cola branca E aí tu vai entrar por aqui, ó E vai colocar os parafusos, tá? Eu só não sei se vai entrar a parafusadeira aqui depois Pra colocar a outra peça, né? Qualquer coisa Tu vai ter que deixar essa aqui fora Vai ter que começar a caixa assim Depois que botar a divisória lá Tu vai ter que colocar essa Depende da tua parafusadeira lá Se tu tem esse espaço pra fazer isso aqui ou não, tá? Por isso que eu digo Dá uma pensada antes Assiste o vídeo Se vê que dá ruim Monta de uma outra forma, tá? Não tem regra pra montar O que importa é o resultado, tá? A ordem dos fatores aí não altera o resultado Então quer dizer Eu montei assim E agora aqui no vídeo eu acabei de ver que De repente Não vai entrar a parafusadeira Então pra mim especificar lá no PDF Ficava difícil Então o que eu digo Monta a caixa assim como tá aqui, ó Segue daqui pra frente E por último põe essa lateral, tá? Então vamos lá Ó, faz isso, ó Põe agora a divisória do meio Que tem o mesmo mapa aqui de baixo Daí tu consegue entrar aqui Consegue colocar os parafusos Beleza Agora já dá pra vir E colocar essa peça aqui no lugar Depois que o parafuso vai ali, tá? Ó, beleza Ah não, tem mais uma peça Desculpa Volta Vamos lá Vamos seguir Agora vem a frente do alto-falante A frente do alto-falante Eu fiz uma marcaçãozinha aqui no lado direito Que é onde vai pegar o duto Então tu vai centralizar o alto-falante No restante que sobrou, tá? Passa a cola branca Vem aqui, bota os parafusos, né? Aqui vai ter que botar uns parafusos em diagonal Aqui vai conseguir botar os parafusos por baixo E já era, tá? Aqui, ó Eu recomendo, ó Nas duas frentes Fazer isso aqui, ó Lá no PDF não tá explicando, tá? Então, olha só Tá vendo como ficou redondinho aqui? Ó Ficou redondinho E agora vai vir o duto Faz isso nas duas, tá? Antes de colocar ela na caixa Tem que fazer isso aqui, tá? Beleza Agora vem os dutos Tá? O duto vem até aqui da frente Certinho Bota os parafusos Cola branca Não esquece, né? Muita cola branca Aí tu vai vir aqui, ó Vai botar os parafusos Pode ver como ficou redondo, ó A lake show Redondou Ficou filé Beleza Próxima peça agora é a parte de cima E aí agora, então Dá pra nós colocar essa lateral aqui, tá? Bota ela aqui com cola branca Mete todos os parafusos Bota os parafusos aqui em cima Os parafusos Todos os parafusos Beleza Agora vamos pras rampas quebra-canto Ó Tá aqui as rampas quebra-canto Elas são grandes, tá? Bem grandes Aqui, ó Eu respeito a medida do duto Tá? Então essa rampa tá bem grande Pra tirar o volume da caixa, tá? Se tu conseguir Tá? Se tu conseguir Se tu conseguir fazer o teste, né? Com o alto-falante lá em mãos Ver se ele vai Se ele não vai pegar Tenta colocar mais duas Mas, ó Provavelmente Ele vai pegar, né? Tá vendo ali, ó? Provavelmente Ele vai pegar Daí essa daí tem que ser um pouquinho menor, tá? Se tu conseguir fazer isso aí Vai ajudar bastante, tá? Essa de cá tu faz pelo ímã do alto-falante Põe o alto-falante aí no lugar Fixa ele Ou pede pra alguém segurar Põe um esquadro aí E vê quanto é que deu aqui de rampa E aí tu faz uma rampa aí 45 graus Parafusa E já é Aqui dentro Eu tenho que meter uma colinha com farelo, tá? Eu sempre digo Cola com farelo É o... É o... É o gás da coca, tá? É pra ajudar Mete aí com bastante força aqui dentro Aí, ó Veda tudo Essa rampa quebra-cante aqui por trás Bota também Tá? Colinha com farelo E já é Ok? Aqui não precisa Tá a corneta aqui Não precisa cola com farelo, tá? Beleza? Vamos pra próxima então Que é a tampa traseira Que vai fazer o ajuste por cima Põe todos os parafusos Não esquece de parafusar as rampas quebra-cante Não esquece de botar nenhum parafuso aqui Porque senão gera vibração Tá aí Tá aí a tua caixinha Batuta ficou filé Deu um pico gostoso, né? Deixou um pico legal Porque tu vai usar quatro alto-falante Então é uma caixinha que vai descer bem Vai falar bem E vai acompanhar aí o teu sistema de médio grave Claro, de grave, né? Claro, se não der certo Vai ter que fazer mais, entendeu? Se o teu grave tiver mais forte que isso aqui Tu vai ter que colocar mais Mas eu acredito que não Quatro de dez Pra quatro de dezoito Pra quatro corneta Pra dois super tweeter Isso é o som aqui da região sul do Brasil, galera Tá vendo como é diferente? Quem estiver assistindo aí Que é do nordeste Região Pra cima aí de São Paulo O pessoal lá usa Bem mais médio Bem mais agudo E pouquíssimo grave Aqui pra baixo A gente já usa Meio a meio Ou até mais grave Do que médio e agudo, tá? Isso é o que eu sempre falo aí De questão Cultural Não tem certo Não tem errado Não tem melhor Não tem pior Tem questão de gosto cultural Tá? Lá em cima o pessoal gosta de axé Forró Aqui pra baixo O pessoal já gosta de um rock Já gosta de um Galchão Sertanejo Bandinha Bandinha Tem demais aqui pra baixo Tá? Então é questão Cultural Nosso Brasil é gigantesco É quase um continente De tão grande Então Tem essas peculiaridades Beleza, então É isso aí Quem quiser comprar um projeto com a gente É só me chamar aí no WhatsApp 479-8873-5742 Tem o número aqui no rodapé do vídeo E aqui embaixo na descrição do vídeo também Tem o link aí pro nosso site Link pro nosso Instagram Link pra nossa fanpage E tem o link Que cai no nosso WhatsApp aí Que é bem fácil de De bater um papo E fazer um orçamento, tá? Beleza, então galera Obrigado aí, Elton Vamos É Vamos começar o final de semana Então, hoje é sábado Quero desejar um final de semana a todos Quero agradecer aos mais de mil inscritos aí no nosso canal Mil inscritos sem pedir pra ser inscrito Então Eu sou muito grato Demais Quem se inscreve é porque tem interesse no conteúdo Eu penso da mesma forma Eu não preciso A pessoa que faz um vídeo não precisa ficar pedindo Pedindo Ô, dá um like Ô, se inscreve Cara, isso é É mendigar, sabe? Na minha opinião Eu não faço isso aí porque Não tem motivo Não tem o propósito de Ter cinquenta mil seguidores Pra ganhar dinheiro O meu propósito aqui É divulgar o meu trabalho E entregar esse vídeo Que é uma parte do produto Que eu vendo, tá? Então Não é um conteúdo Apesar que tem umas dicas aí no meio Bem leves Tem algumas dicaszinhas Mas o meu propósito aqui É divulgar o meu trabalho O meu trabalho o que quer? Projeto personalizado Às vezes o cliente Quer fazer uma caixa Ele não tem conhecimento de como faz Então ele quer levar mastigadinho Tudo prontinho pro marceneiro Depois ele vai fazer a instalação Então quer dizer Esse projeto aqui Ó a mão na roda O cara chega lá Joga na mão do marceneiro E já era Vai sair prontinho Se o marceneiro for raiz Ele faz de olho fechado Isso aqui, tá? Agora se leva numa loja de som Às vezes a piazada já não quer fazer Ou já faz boquinha Fala mal Tá? Eu já sei porque Tive clientes meus aí Que levaram em loja de som E os caras desgostaram Disseram Ah, esse aqui não dá Esse aqui não dá certo Esse aqui não funciona Esse aqui é ruim Aí o cara pegou Comprou as coisas Fez e moeu a pau Então quer dizer Vai de cada cliente Onde ele vai levar Se ele vai levar numa loja de som Ou se ele vai levar num marceneiro Que só faz isso Esse aqui, ó Nada mais é do que o móveis, tá? É bem tranquilo A única coisa que no móveis Não se usa cola E aqui a gente usa bastante 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 cola E cola com farelo Depois, né? Pra dar o acabamento, tá? Beleza? É isso aí, galera Então Vamos lá Vamos pro próximo vídeo Um bom final de semana aí Pra todo mundo E valeu!